Olá pessoal, aqui é a Enfermeira Ângela. Hoje eu quero passar para vocês a diferença entre emergência e urgência. A emergência é quando a gente nota que existe o risco iminente de morte. A gente não pode perder um segundo sequer para fazer o atendimento daquele paciente. Como por exemplo, parada cardiorrespiratória, IAM, que é o infarto agudo do meu cardio, AVC, que é acidente vascular cerebral, afogamento, acidentes com animais peçonhentos, choque elétrico, tudo isso são exemplos de emergência. Agora, no caso da urgência, a gente também tem que atender rápido, mas não há risco iminente de morte. Como por exemplo, cólica renal, fratura de braço, de perna, uma temperatura elevada que não está cedendo com medicação, dor abdominal. Então, tudo isso a gente considera uma urgência, mas a gente vê que não tem risco iminente de morte. Ok? Então, essa é a principal diferença entre emergência e urgência. Na emergência, existe o risco iminente de morte. Já na urgência, não há risco iminente de morte, mas também tem que ser atendido rápido o paciente. Então, assim, mesmo explicando agora a diferença entre emergência e urgência, às vezes a gente pode se confundir, mas afinal de contas, quem é quem? Então, eu vou dar uma dica para você não esquecer mais. A palavra emergência, ela é maior do que a urgência. Então, pensa assim, a emergência, como ela é maior, é para casos de maior gravidade. Aí, talvez assim, você não esqueça a diferença entre emergência e urgência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!